Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, bem-vindos de volta a Plutocrens aqui no canal do The Machine Mais do que um prazer ter vocês comigo Galera, vamos continuar ficando milionários Olha nosso total wealth 62 milhões 62 milhões Nosso oponente tem 48 Ele tá 14 milhões atrás da gente A gente tá quase 15 milhões a mais do que ele Olha a quantidade de influência que nós temos Comparado com a influência dele Nós estamos fazendo um trabalho extraordinário E aqui definitivamente nós vamos ganhar Essa jogatina aqui Nós seremos os vencedores na corrida aqui Galera, é o seguinte, eu queria pedir desculpas Porque meu áudio ficou instalando No episódio anterior De fato Completamente sem querer E justo quando eu resolvi fazer Um episódio um pouco maior Mas ok, ok, ok Acontece, acontece Vamos comprar ações Vamos negociar Eu vou esperar esses caras voltarem Porque eles tem ótimos preços Eu quero negociar com esses caras Porque eles tem Na verdade eu não vou negociar com essa mulher aqui Ela tem muito O preço dela é ótimo Já negociando com ela Eu tenho mais 1.45 milhões Para negociar com ela Vou fingir que eu vou negociar 1.38 Para a gente ter margem de negócio Vamos sair com 19% de chance Vamos sair com isso aqui 13% a mais Só para fazer com que ela Negocie com a gente Ou com que ela vendesse aqui E agora vamos começar A ir pelo caminho Do desconto Né galera Vamos fazer aqui 1 milhão Transformar em 4 Ou alguma coisa assim Vamos por aqui de novo Tá ok Perfeito Ela quase que aceita Qualquer proposta já E nós já temos 15% de desconto Mais 17% Desconto Ok É a gente Estão junto Nathalie Ward Você não é uma das melhores investidoras Não né Tem alguns trades dela aqui Estou ok 30% Mais 25% de desconto 21 né 21 21 com 13 E um com 34% 44 Uau Mais 16 Por que não Por que não Por que não Por que 16 A gente aceita Vamos com mais um pouquinho Aqui Mais um pouquinho 24% Ok Comprar com 65% De desconto Eu gosto Nathalie É isso É disso que a gente Tá falando Entendeu É disso que a gente Tá falando Vamos fazer esse dinheiro Transformar aí Nós ainda temos 1 milhão aqui Praticamente Eu estou pensando Se eu não deveria Guardar esse 1 milhão Não preciso exatamente Investir em ele Eu tô fazendo quase 1 milhão a mais Do que o meu Na verdade Eu tô fazendo mais De 1 milhão Não Quase 1 milhão a mais Do que o Justin Anderson É Vamos guardar Esse 1 milhão aí Vamos tentar Fazer um bom negócio Depois Os Trabalhadores da Kenix Querem um aumento De salário Não sei Se isso é muito bom Ok Vamos Aumentar o salário Mas eu Imagino Que a Kenix Agora vai cair Bastante O lucro dela Certo É O lucro dela Vai cair em 300 mil Vai diminuir Pra 2 milhões Talvez Eu devesse Reduzir o dividendo Dela aqui A gente tá ganhando Mais grana mesmo Do que o nosso oponente Vou reduzir o dividendo Dela Pra que ela consiga Fazer uma reserva maior Depois a gente consiga ampliar Ainda mais Depois que nós Comprarmos Todas as ações De lá Eu não quero Comprar Eu não quero Crescer o market cap Dela Sem comprar as ações Dela Ok Vamos deixar rodando O jogo Temos aqui 1 milhão guardado Vamos fazer 6 milhões No próximo turno Tem uma arma aqui Vendendo por 113k Vamos participar Por que não 113k só A gente paga 90 mil 90 mil tá bom né 90 mil tá bom 96 96 96 tá ok Perfeito Compramos uma katana Um sabre na verdade Arrematamos mais uma Vou deixar passar o turno aqui O que você quer? Você quer comprar ações da globehead Sorry Mas não Não vai rolar Perfeito Próximo turno começou Comando guys Comando, comando, comando Perfeito Ganhei um achievement Do que? Eu tô no top Do wealth Eu sou Eu estou entre os 10 É isso? Deixa eu conseguir ver por aqui Tinha um lugar que eu conseguia ver Eu confesso que eu não me lembro onde é Eu confesso que eu não me lembro onde é Eu sinceramente não me lembro Bom Whatever O que eu quero ver aqui galera Se aquele cara lá da Kennex Tá disponível de novo pra negociar Não Em 38 dias ainda Tá ok Provavelmente eu vou conseguir negociar com O meu O meu inimigo aqui antes Eu vou passar um pouco o turno Nós temos 7.60 Vamos até olhar isso Vai Olha Olha que injusto A vida O cara ficou meu Meu inimigo agora Olha que injusto Mas de novo Isso é da Globhead Não é? Esse cara é da Globhead Ele já ficou bravo comigo What the fuck Olha que injusto Tá Olha que injusto Ele tá com um patrimônio de 59 milhões Nós temos 78 Nós temos quase 20 milhões a mais de patrimônio do que ele Tá Além disso Nesse momento ele tem 6 milhões em mão pra gastar 6 milhões em mão Ele tem até bastante Pensei que ele ia ter menos Nós temos 7.66 Então nós estamos na frente E nós estamos muito na frente É isso que eu quero dizer Vamos deixar esse cara aqui rodar Falta alguns dias né Pra terminar Alguns dias pra terminar Vamos ver se a gente vai conseguir Achar alguma sujeira Do nosso Do nosso oponente aqui Polestar World Vamos pagar A gente tem grana lá de reserva E é isso Estou vendendo um retro Whatever aqui Vamos participar Why not Vamos começar a comprar essas coisas agora 86 mil Essa aqui eu quero mesmo Essa aqui eu vou querer pra mim Não vai ser pra lucrar não 82 eu pago Por favor não dê mais lances Tá Deixa eu vender Obrigado Thank you Vamos deixar isso aqui acontecer O que você quer Globo Tanto faz Globo Red Globo Red Não me interessa Tipo ela me interessa Mas não é assim Achou Lindo Lindo Achou Vamos Blackmail nele Imediatamente A chance é muito pequena A chance é muito Oh God Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena galera Achei que ia dar certo Achei que ia dar certo Vamos de novo Eu não posso usar detetive E ir nos próximos 100 dias Ok Que pena galera Achei que ia dar certo Eu realmente achei Que ia dar certo Deixa eu olhar aqui Na Georgia de novo A Kenix Como é que tá a situação Os caras em 12 dias Negociam comigo Eu vou viajar pra lá Porque eu vou tentar Comprar aquelas ações lá Vou comprar E de vez E ficar quieto Vou viajar pra lá E vou deixar E vou tentar comprar Aquelas ações Comprar a Kenix De uma vez por todas Pra gente Tá galera Pra fazer ela crescer Comentar o market cap dela Começar a ficar rico Um leilão rolando Não O que rolou Foi outra coisa Tá Eu ganhei os achievements Vamos Mesmo com trade planning Ainda não deu Trading talvez Na verdade Vamos com etiqueta aqui Pronto Ficamos com 5.5 pontos E o restante Eu quero colocar Em empréstimos Maybe Ou talvez finanças Pra diminuir O meu custo Minha manutenção Tá de 1.33 milhões Não me finança Vou fazer mais dinheiro ainda Deu uma boa diferença Ok Eu quero Negociar Ops O lugar errado Quero negociar Com esses caras Pessoal Como eu não quero Voltar Mais aqui Eu vou propor Encomprar todas as ações dele Pra eu não ter que voltar Mais aqui É basicamente isso 20 e 14% Me parece o Ken Ele vendeu Dá pra negociar Eu não me aguento Eu não me aguento Eu tenho que negociar Aí o cara recusa Eu acho chato Eu me sinto mal Último round de negociação Vai Ok É isso aqui Oh God Ok Vendeu Perfeito Vamos comprar 33% de desconto É isso A companhia É toda nossa A companhia É toda nossa 100% Isso aqui É nosso Tá Então agora Nós podemos investir Na Kenix De forma De forma Absurda Eu quero aumentar A quantidade De trabalhadores Dela O dividendo Dela Na verdade Eu vou até diminuir O dividendo Dela Eu vou deixar 50% Pra ela Tá Pra eu conseguir Aumentar O tamanho dela Mas ela tem 4 milhões De reserva Tá vendo Se eu fosse pegar Qualquer empréstimo Nesse momento Olha só Se eu fosse pegar Um empréstimo Agora Eu pagaria 30% Tá vendo A maneira De não pagar Tanto De empréstimo É colocando O seu CEO Pra trabalhar Nisso aqui Que diminui Exatamente A quantidade De empréstimo A outra maneira Galera Que é a maneira Suja De se crescer No jogo Vamos ver Se a gente consegue Aqui Vamos ver Se a gente consegue Acho que você Não é meu amigo Né Você não é meu amigo Mais Sua ambição É comprar um troféu E é exatamente O que tá sendo vendido Ali Vamos ver qual troféu Que tem aqui Uau Bem caro Esse Isso aqui Não vai dar Isso aqui Não vai dar Não vai rolar Que pena Sua ambição É comprar É exatamente Comprar um troféu Vamos ver Se a gente acha Aqui Galera Vamos ver Se a gente acha Na verdade Antes Deixa eu ver Uma coisa Mais uma coisa Aqui Vamos no governo Você é calmo E você é wasteful Perfeito E essa mulher Leoa E wasteful Leoa E wasteful Pra você O que você tem De ambição Comprar uma picture Picture de você Vai ser muito difícil Vamos usar uma gente Eu quero usar Exatamente o detetive Com você Eu acho Usar o detetive Com você E Vamos tentar fazer Com que ela Se torne Nossa Nossa puppet Também E uma das coisas Que eu gostaria De fazer É transformar Você em meu amigo Mas você quer Comprar um troféu Deixa eu ver Se não tem Nenhum dos meus contatos Querem vender Um troféu Vamos ver Se alguém Quer vender troféu Você quer comprar A maior parte Deles Querem comprar Você quer vender Uma antiguidade Comprar Antiguidade Aparentemente Aparentemente Ninguém quer Vender um troféu Que pena Que pena É comum Até Esses caras Aparecerem como Vendendo um troféu Alguma coisa assim Aparentemente Não querem Então o que eu vou fazer Galera É o seguinte Eu vou vir aqui Eu vou vir no governo Eu vou Usar um agente nele Eu vou usar O cardeal Vamos usar o cardeal nele Justamente para aumentar A opinião dele Em relação a gente É isso que eu quero fazer E assim que eu tiver um troféu Eu vou voltar para cá Para usar o troféu nesse cara É isso que nós vamos fazer Então por enquanto Nós não vamos usar o governo Na nossa nação Na nossa Na nossa empresa O que eu vou fazer aqui É Eu tenho 100% aqui É muita coisa Galera É muita coisa A gente vai ganhar muito dinheiro aqui O que eu vou fazer aqui é Expandir minha companhia 100% Sou eu que mando Então é isso Expandir no meu Eu vou expandir no máximo E vamos expandir no máximo Acho que vale a pena E agora eu vou ficar de olho aqui Se a cada trabalhador que eu coloco Eu aumento o net em campo De fato isso acontece Agora nós vamos para 223 funcionários aqui Perfeito Então o net em campo aumentou em 1.49 milhões Lembrando que eu sempre vou continuar fazendo reservas Vou continuar fazendo reservas Não vou deixar meu dividendo maior do que 50 milhões De 50% Eu vou deixar ele em 50% Porque eu preciso tirar dinheiro dessa companhia Mas eu não vou deixar Maior do que isso Menor do que isso Quer dizer Maior no caso Perfeito Por enquanto é isso Esse CEO aqui é excelente Esse CEO aqui é excelente Então nós temos 100% dessa empresa Estamos controlando completamente ela Eu posso fazer ela explodir De ganhar dinheiro agora Que vai ser lindo Basicamente isso Nós poderíamos tentar comprar outra empresa Aqui agora Por exemplo Essa Prospero aqui Ela sempre está dando um bom Um bom lucro Daqui a pouco eu até consigo comprar ela One shot Mas por enquanto não Por enquanto o que eu vou fazer É continuar Tirando ações Do bolso Do meu oponente Ele já está com 40% dessa empresa Talvez ele controle essa empresa Primeiro do que eu Talvez não Na verdade tudo está Rumo a isso Tudo está rumo a isso Vamos para lá Vamos voltar para lá O que é isso? Ah tá Tudo bem O cardeal sendo usado Perfeito E aqui o detetive Tomara que o cardeal dê certo Você quer comprar da Polestar? Não Não vai rolar Eu não vou vender Se tem uma coisa que não vai acontecer Se eu vender no Polestar Deu certo hein O cardeal deu certo Beleza Vai aumentar A opinião dele com a gente E assim que nós tivermos um troféu Em mãos Tá Eu vou voltar para lá Strike na Kenix Sério? 2.33 mil Nas despesas Ok Ok 3.33 mil Galera a gente está lucrando 7.12 milhões Eu não tinha me tocado nisso Eu tenho 5.12 milhões para investir Nós estamos lucrando 7 Sendo que o nosso inimigo Também está lucrando 7 Uau 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 A gente tem muita grana Vamos lá Vamos para a Globehead Vamos comprar ações Vamos comprar da Natalia Ward primeiro Que é a melhor de se comprar ações Consigo gastar meus 5.12 milhões nela A gente não vai gastar tudo A gente vai deixar uma margem para negociação aqui Vamos com isso aqui primeiro Aumentar a chance dela aceitar E depois a gente vai pelos descontos Ok 11.9 me parece bom Deveria ter ido no 25% Mas 24 aliás Ela tinha lá Ela tinha 24% Agora ela tem 25 Vamos nesse 25 25 me parece ok Deixa eu ir negociando Tem outro 20 aí Não Tem um 14.1 14.1 está ok 14.1 é uma boa opção ainda Perfeito Mais descontos 7 7.1 1.7 Está acabando os rounds Ela não está me dando tanto desconto assim agora Está legal não Natalia Você já foi mais minha amiga Não está legal 1% só de desconto O que é isso? Não deve ser você Cadê a Natalia que eu conheço? Uau Menos 8.2% Ou mais 8.1% Menos 8.2% Porque eu ainda tenho algumas chances de negociar com ela Vendeu Perfeito É isso ou recusar Vamos comprar Vamos comprar Vale a pena A gente vai subir para 19% É isso? A gente subiu para 19% de controle da empresa Compramos aqui Compramos aqui cerca de 7% dela Ok Ok Bom Bom Vamos tentar comprar da Ashley aqui Para comprar tudo dela Ela também vendeu para o meu inimigo Não foi legal Ashley Não foi legal da sua parte Vendeu Eu vou tentar comprar mais barato Obviamente 13 e 15 Negociou Não vendeu Hum Não parece bom Aumenta bem a chance Agora eu preciso de descontos Cadê meus descontos? Isso aqui é ruim Quero descontos Ok Agora é Vamos com isso Hum Deu errado Hum Fala sério Vamos com você então Tentar comprar todas as suas ações 13 e 14 Negociou Quase 22% de chance de vender Ok Perfeito Esse aqui é muito bom Não é possível Seria muito azar Ok Ufa 22% de desconto Cara É muito pouca ação Para eu ficar Barganhando Aqui Mas eu tenho várias fases De negociação com ela Vale a pena Vale a pena Praticamente 100% Aqui Hum Isso aqui me parece interessante Vamos para a última 3 e 7 Não vamos ser Muito greed aqui não Porque se ela recusasse Eu ia ficar muito bravo Ok Thank you Procuramos alguma grana Aqui também De você agora Talvez Tem 1.91 milhões ainda Vou negociar com você E tentar Conseguir uma boa grana Um bom negócio É só dar uma fase De negociação Uau Quero 20% de desconto Vendeu hein Com 20% Ok Eu compro Ah galera 1 milhão Para a gente Está se transformando Em muito dinheiro E por último Tem esses caras Aqui Se eu vou negociar Ah Se eu não negociar Comigo Você é meu inimigo Agora Vou negociar o máximo Que eu puder com esse cara Aqui Perfeito 20 e tantos De desconto Ok Eu aceito Mais algumas fases De negociação Vou continuar Pelo menos Mais uma 5 e 17 Vamos ver Vendeu Perfeito Não vou mais Do que isso Não Aqui está ótimo Ainda tenho 188 milhões 188 mil Perdão Vou Gastar o 188 Com esse cara Quero Desconto Na verdade Está tudo ruim Vamos com isso aqui Provavelmente ele vai aceitar Só que eu não vou comprar Vou negociar Meu Deus do céu Cara ruim de negócio Com 10% a mais Uau Ele só vai subir no preço Ele só vai subir no preço Incrivelmente eu acho que ele vendeu Nossa ele negociou Eu teria 20% de desconto Mas provavelmente ele não venderia mais né Não custa Definitivamente ele não vendeu Ok Vamos com a Nathalie Transformar isso aí em muito dinheiro De novo Negociou Perfeito Temos vários round de negócio com ela Ah deixa eu cortar isso aqui rapidinho Ok galera Conseguimos 60% dos pontos Ela realmente é uma ótima negociante Ela realmente é uma ótima negociante Para a gente Consegue ótimos descontos com ela Eu ainda tenho 116 mil Eu vou esperar o turno passar agora Vou esperar o turno passar Hum O que você fez? Está fazendo blackmail em cima de mim Dito power Mostra a grisla termos O que você quer? A polistar? Não Sorry Mas não vai rolar Threatening você E deu certo Vou ameaçar ele E ele vai deixar a minha sujeira para lá Thank you Ah Esquadra que custou 1 milhão Provavelmente nós vamos comprar ele Provavelmente nós vamos comprar ele Galera 8 milhões De lucro Nesse turno 8 milhões Galera É muita coisa Achievement Porque nós conseguimos um alto de 100 milhões Ok Vou evoluir aqui Eu quero pegar Grants talvez Empréstimos I don't know Principalmente tanto faz É na verdade eu não vou pegar nada não Depois a gente pega alguma coisa Vamos participar desse leilão aqui rapidinho Se eu comprar por 600 mil Um quadro de 1.1 milhão Seria o cara mais sortudo do universo Acho que eu não vou acima disso não Eu não gosto É ok Vou levar Vou pagar mais do que isso não Galera É o seguinte Olha só Olha só Vamos lá Vamos analisar nossa situação Nós temos 8.3 milhões na mão Nós estamos fazendo 8.31 milhões Nós temos 100 milhões de wealth Aqui Nosso oponente Esse cara aqui Ele Está fazendo 6.79 milhões Com 73 milhões de wealth Além disso Além disso Ele tem só 7 milhões para investir Ou seja Nós estamos dando de lavada Nesse cara Nós estamos dando de lavada Nesse cara Não posso usar? Ah que você já tem emissão Ok Perfeito Galera eu vou encerrar Nós estamos indo muito bem Obrigado Agora Basicamente nós temos que Tentar Transformar essa mulher em puppet Enquanto nós fazemos amizade com esse cara Se não me engano Esse cara queria comprar um troféu Então enquanto a gente não tiver troféu Não adianta vir aqui E com a mulher Nós realmente temos que transformar ela em puppet Porque vai ser difícil A ambição dela era comprar um quadro Alguma coisa assim Que é extremamente caro Por enquanto não vale a pena pra gente Lado bom Lado bom A Kenix Que a gente comprou lá Por mais ou menos 8 milhões Alguma coisa assim Já está valendo 21 milhões de market cap 21 milhões A Kenix Só pra gente ter uma ideia Olha só galera Ela já está lucrando 4,59 milhões Por turno Sendo que ela faz 2 milhões de reserva por turno Então de repente eu nem preciso do estado mesmo É que eu gostaria muito de mostrar a mecânica pra vocês Quando a gente consegue um acordo do estado Do estado A gente faz muito dinheiro Muito dinheiro Eu quero ver quanto a PoliWorld rende Ela rende 20 milhões de lucro por turno E ela tem uma reserva de 34 Holy Jesus Meu Deus do céu Que insano galera Que insano Isso aqui está em 0% Você pode descer pra cá Está controlando aqui o risco de strike E o risco de acidente da PoliWorld Para a gente não sofrer nenhuma baixa Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio De Plutocruência aqui no canal Tchau tchau